Quando ela bebe, ela liga Com o telefone de uma amiga E me pergunta se eu estou bem Se estou sozinho, se vou com alguém Quando ela bebe, ela fronta Fica tonta, pede a conta E rasga o verbo, o mundo sabe Que não conseguiu me esquecer Quando ela bebe, ela liga Com o telefone de uma amiga E me pergunta se eu estou bem Se estou sozinho, se vou com alguém Quando ela bebe, ela fronta Fica tonta, pede a conta E rasga o verbo, o mundo sabe Que não conseguiu me esquecer